Quem nunca se viu numa situação em que estivesse a ponto de explodir? Nessas horas o coração bate mais forte, as mãos ficam frias e a musculatura tensa. É como se ficássemos em estado de alerta. Agora imagine viver permanentemente sob esse estado de tensão. Pois é assim que vivem as pessoas estressadas. Se você é uma delas, o Ligado em Saúde de hoje te convida a encontrar o caminho para uma vida mais tranquila e equilibrada. E quem conversa comigo sobre o estresse é o psicólogo clínico Lúcio Emanuel Novaes. Ele é diretor da Associação Brasileira de Estresse. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem. Como vai? Prazer em te receber hoje aqui para falar desse problema que está cada vez mais comum nos dias de hoje. Acho que há algumas décadas a gente não falava tanto de estresse quanto fala hoje. É verdade. Hoje o estresse é comum, mas sempre existiu. Se você observar, na época do homem das cavernas, por exemplo, tinha estresse. A pessoa se protegia da chuva, do vento, da enchente, sem ter onde morar. Imagine você, um homem daquela época, enfrentar um leão com uma lança, com pedras. Seria muito estressante. Uma situação bem estressante. Bem complicado, né? Agora é claro que o estresse hoje, da vida moderna, ele é muito rápido, né? As coisas vão mudando rapidamente. A tecnologia, os limites, as pessoas não obedecem. As coisas vão acontecendo de uma maneira tão rápida que o número de estressores também aumentou bastante. Mas, falando de hoje, dos dias atuais, é isso que estressa, então, também? A gente tem que acompanhar tanta coisa ao mesmo tempo? Essa sensação de não estar no tempo presente, isso gera um estresse? Gera. É um dos fatores, né? A globalização, você observa na televisão, é o que acontece na Grécia, por exemplo. Está acontecendo estádio de futebol, as pessoas brigando, as diferenças brigando. Você chega aqui no Brasil, em Brasília, jovens de classe média, tacam fogo na minoria, que tacam fogo em índios, né? Na Ilha do Governador, bateram em mendigos, que é a minoria também. Em São Paulo, heterossexuais, batendo em homossexuais, que é a minoria também. Então, as diferenças estão se batendo. Quer dizer, você está trazendo um estresse muito relacionado à violência. É isso, devido à globalização, principalmente, né? E as pessoas não acompanharem os seus limites. É uma agressividade muito grande. Agora, a gente tem esse estresse, que é um estresse, digamos, momentâneo, passageiro, que pode estar ali ligado ao homem das cavernas, num momento de extremo perigo, né? Mas, o que a gente vê cada vez mais hoje é esse estresse chamado de crônico, né? Permanente, enfim, pessoas estressadas. O que que traz isso? É justamente também, mais uma vez, essas características de hoje. Por que que uma pessoa, ela é estressada permanentemente? Então, o estresse momentâneo, que você falou, não causa prejuízo algum. Pelo contrário, ele é necessário na nossa vida. É o momento de alerta que nós temos. É a primeira fase do estresse. É quando você tem energia e você tem objetivos, né? Para alcançar. Então, você... É necessário esse estresse para a sobrevivência. Agora, o estresse que é continuado é aquele... Um celular que você tem. E você conserva aquele celular, mesmo com problema, no dia seguinte, no mês seguinte, ele vai te estressando. É o marido em casa, que pode estressar também a cada dia. E você não sabe lidar com isso. Então, esse estressor é permanente na sua vida e vai causar prejuízo para você. Seu organismo vai combater esses estressores, você fica fraca e alguns problemas de saúde vão aparecendo. Agora, a gente tem também grupos que estão mais vulneráveis a isso, né? De alguma forma, por conta da sua profissão até, acabam sendo mais estressados. Fala para mim quais são. Então, juízes, médicos que tratam de cirurgia, policiais, civil e militar, bombeiros que tratam de resgate e jornalistas de campo também. 70% dessas populações têm estresse excessivo. Quer dizer, situações aí muito relacionadas nesse dia a dia ou com imprevistos, né? Coisas que mudam, rapidez, urgência. Responsabilidade. E grande responsabilidade, né? Grande pressão. Pressão. Pois é. A gente tem aqui o depoimento da Ana Cláudia. Ela é jornalista, repórter de rua e ela vai contar como é que é essa rotina. Vamos ver. Eu chego aqui às 8 horas da manhã. Muitas das vezes eu já venho com o Nextel, já quase que sabendo o que vai acontecer. Porque como eu sou, o que está acontecendo, porque como eu sou repórter de justiça e polícia, eu tenho as minhas fontes, então às vezes eu já chego de manhã já perturbando o chefe. Chefeia, está acontecendo isso, não sei o que. Eu sou agitada. É chegar aqui, pegar o celular, o fotógrafo, o carro e tiroteio. Isso era comum. Carro blindado, colete à prova de balas. E aí virou rotina, já era quase uma festa. Todo dia. Vamos lá para a operação. Porque a gente está acostumado a fazer isso todo dia. Quer dizer, no final das contas, de tanto você fazer, você acaba não pensando no perigo. Só que isso vai acumulando, vai acumulando. E aí quando não é isso, isso é um grande caso que existe uma cobrança da chefia. A gente tem que trazer resultado. Em 2010, houve aquela queda do helicóptero da polícia. Isso foi no sábado. Fui para lá, para o Mordo dos Macacos, super tranquilo. Até então super light, como qualquer outra operação. De repente, caiu o helicóptero. E aí os bandidos começaram a incendiar carro para tudo quanto é lugar. Incendiar ônibus e a gente correndo. O tiro passava quase que na minha orelha. E aí eu e umas duas colegas tivemos que correr, se esconder atrás do carro. Enfim, foi um sufoco danado. Mas até então, fiz a matéria tranquilo. Voltei para a redação, bati minha matéria, passaram-se semanas e tudo bem. Quase dois meses depois, eu passei mal no trabalho. Começou a me dar dor no peito, falta de ar, soa frio. Cheguei no hospital, o médico fez o exame do fio, do cabelo ao dedo do pé e eu não tinha nada. Eu fiz até tomografia, tudo que você possa imaginar de exame. Aí o médico falou assim, você não tem nada. Falei, mas como assim? Meu peito dói, eu estou suando frio, vou morrer. Ele falou, não, que você tenha estresse. Aí ele falou que eu precisava ficar zen, precisava ficar light. Eu falei assim, olha, light é difícil, porque eu já sou agitada de natureza. Aí ele perguntou o que te estressa. Aí eu ri, falei para ele, olha, filho adolescente, chefe de trabalho. Ele falou, você precisa se livrar disso. Eu falei, não tem como. Ela é ligada na tomada 220, está a mil por hora. Já chega de manhã, já há muito agitado. Existe uma coisinha chamada reunião da cobrança da pauta às 5 horas da tarde. Quando a gente está aqui nesse horário, nossa, porque assim, a cobrança, você fez isso? Tudo que o chefe pediu de manhã, a pauta está coberta, você fez isso, esqueceu daquilo? Então é aquele momento de você dar uma respirada. Será que eu fiz tudo mesmo? Sempre rola um estressezinho, mas estresse às vezes é cobrança própria. Por exemplo, hoje a minha pauta é impossível. É uma pauta difícil, né? Eu tenho que falar com o Thor Batista, que atropelou o cara e não quer falar com ninguém. Já tentei de tudo quanto é jeito. Quer dizer, eu vou continuar me cobrando até a hora de ir embora. De uma maneira ou de outra, tenta com o assessor. E essa é a cobrança que a gente faz pessoal, isso também gera o estresse. Tá aí. Dá para entender, né? Por que ela é estressada? Que loucura essa vida, né? É uma loucura. E os acontecimentos, né? A repórter é toda hora procura de um novo acontecimento. E ela fala de autocobrança. Sim. Isso é um fator que estressa? É um dos grandes fatores. A pessoa acha que tem que ser competente em tudo que faz. Então, ela acaba se cobrando em excesso. E isso leva a um estresse, claro. Ela falou uma super interessante, é sobre como lidar com as situações, né? Então, você vê, se um aparelho que não funciona, ela falou no celular inicialmente, você se desfaz dele, vende, financia o novo. O carro é a mesma coisa. Computador, por que não? Agora, se é o marido em casa. Ela não pode vender o marido, né? Ela falou. Marido, chefe, filha e trabalhos interessantes. Interessante. Como é que ela vai se livrar disso? Ela tem que aprender a lidar com essa situação. Hoje, está muito na moda a assertividade. Você poder verbalizar para outra pessoa assertivamente e dar oportunidade a essa pessoa de contra-argumentar com você. Passa a ser uma conversa, não há discussão. Que a irritabilidade vem quando você acha que a sua verdade é a mais correta e eu acho que a minha verdade é a correta também. É uma discussão. A gente está falando de flexibilidade também, né? De ser flexível. Se você colocar em dúvida a sua verdade, você tem duas verdades. Olha que bacana. Agora, ela ouve do médico também, né? Você tem que ser zen? Como é que é isso? Isso não existe, né? Existem pessoas naturalmente mais agitadas e pessoas naturalmente mais calmas. Isso é uma dúvida também minha. Essas pessoas mais calmas também podem ser estressadas, né? Sim. Existem dois tipos de personalidade. O tipo A de comportamento e o tipo B. O tipo A é aquela pessoa que tem necessidade de resolver as coisas rapidamente. Então, são as pessoas que estão mais próximas ao estresse. E o executivo, normalmente, é tipo A. Se fosse tipo B, ele não teria condições de trabalhar tão rapidamente. Assim como o jornalista. Isso. O jornalista tem que resolver as coisas naquele momento. Ele não pode deixar passar uma reportagem. E o tipo B já é mais tranquilo, às vezes prolixo, a pessoa mais light. Agora, ela falou, o médico disse a ela para se livrar dos problemas, né? Isso. Exatamente isso que acontece. É você saber lidar com as coisas. Então, existem algumas técnicas. Relaxamento para você eliminar o excesso de adrenalina. Uma alimentação saudável para que você possa repor energia, já que no estresse excessivo você perde energia. Combatendo os estressores. Uma maneira positiva de pensar em relação à vida. Atividade física, acima de 30 minutos para você liberar a endorfina. Quer dizer, quatro caminhos aí. São quatro pilares no tratamento do estresse. Que juntos te ajudam a lidar melhor com essa situação. Agora, existem momentos na vida também em que você, por mais que não seja uma pessoa estressada, de repente você vai ter aquele pico de estresse. Quais são? Então, principalmente o vestibulando. Na época do vestibular. Primeira semana antes do vestibular e na hora do vestibular também. Chega a 93% de estresse excessivo. Isso pela autocobrança, como você falou inicialmente. Também a cobrança social, a cobrança familiar. Ter que passar no vestibular. 93% dessas pessoas sofrem com o mal do estresse. E homens e mulheres, existe diferença na forma como eles se sentem estressados? Existe. Ou como o estresse incide ali neles? Claro. Existe uma pesquisa que foi feita em Campinas, na PUC de Campinas, com 2 mil pessoas. Aquela população, 32% tinha estresse excessivo, sendo que 19% eram mulheres. Existem algumas hipóteses. Primeiro, a hormonal, a biológica, que seriam os hormônios femininos, que proporcionam o maior estresse devido à sensibilidade da mulher. O hormônio masculino é a testosterona, é a força. Existe a cobrança também da social, onde a criança, desde pequenininha, a menina, aprende a ser diferente do garoto. Ela tem que sentar direitinho, pernas cruzadas, assim na cabeça, sempre limpinha. E a vida continua. A mulher chega na fase adulta, ela é cobrada. Ela tem que ser uma mãe carinhosa, uma mulher exemplar, trabalha fora. E hoje uma profissional exemplar. Uma profissional, exatamente. A tripla-regional de trabalho. Se você observar, na década de 60, 30% das mulheres que tinham filhos na idade escolar trabalhavam fora. Hoje, 73% das mulheres com filhos na idade escolar trabalham fora. E a mulher trabalha fora, ela cuida da casa e ela leva trabalho para casa, devido à equiparação salarial que ela procura. Então, as mulheres têm realmente mais estressores do que nós, homens. Sem dúvida. Sem contar que nós escondemos nossas emoções, né? O homem relata muito menos a mulher. A mulher é mais sensível. Então, até nas pesquisas, talvez, sejam burradas, né? Devido a nós escondermos nossas emoções. É, pode ser uma hipótese, né? É uma hipótese. Porque, num primeiro olhar, parece que o homem é mais estressado, né? Mas, pelo visto, não é bem assim. Na mulher é sensível. E muitas doenças estão relacionadas ao estresse. Muitas doenças. Elas são fatores de risco, muitas vezes, fortíssimos para o desenvolvimento de doenças, né? Cita algumas rapidamente para a gente, Lúcio. Na verdade, o estresse não é uma doença, mas o estresse leva a algumas doenças. Como eu falei, o nosso organismo combate os estressores. Você perde energia. Então, você, na terceira fase do estresse, que é a quase exaustão, você pode ser só hipertenso, problemas na ordem sexual. Você pode ter problemas cardíacos. Você pode ter depressão, ansiedade. E o conjunto de tudo isso pode levar até mesmo a pessoa à morte, né? Quer dizer, doenças sérias. Sérias. E que estão relacionadas, estão relacionadas ao estresse. Inclusive, segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% das mortes no mundo estão, de certa forma, relacionadas ao estresse. Tá certo, Lúcio. E o Ligado vai fazer uma pausa para o intervalo. Mas antes, você confere algumas dicas sobre alimentação para auxiliar nos momentos de maior estresse. A gente volta já já. Em momentos de muito estresse, consuma banana, peixe e alface. Eles atuam no sistema nervoso central, trazendo sensação de bem-estar e tranquilidade. Alimentos com substâncias que combatem os radicais livres também são eficientes contra o estresse. Por isso, abuse da vitamina C. Ela está em frutas cítricas como laranja, limão e acerola. Outros alimentos antioxidantes são as castanhas, as verduras verdes escuras, os cereais integrais, a linhaça e frutas como melancia, tomate, goiaba e mamão. Mas atenção! Algumas substâncias podem potencializar os sintomas do estresse. Bebidas alcoólicas e bebidas estimulantes como café, guaraná natural e refrigerante devem ser evitados nos momentos mais críticos. O excesso de açúcar branco também é prejudicial para os mais estressados. Por isso, fuja de sorvete, doces e biscoitos recheados. O Ligado em Saúde está de volta ajudando você a combater o estresse com a participação do psicólogo clínico Emanuel Novaes. Ele é diretor da Associação Brasileira de Estresse. Lúcio, a gente falou, você trouxe quatro pilares principais para o combate do estresse. E um deles é a atividade física. E é por isso que eu vou trazer de novo a Ana Cláudia aqui, o depoimento dela, porque foi assim, foi por esse caminho que ela encontrou uma forma de ficar mais light. Vamos ver. Durante o dia trabalhando, três, quatro vezes o dia, a filha no telefone. Ô mãe, não sei o que, não, 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 não. E aí tem que resolver como mãe. Mas, ô mãe, eu posso isso. Aí fora disso, de manhã, quando eu chego lá para o mais nove, empregada. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando eu chego em casa, é outra cobrança. Fez o dever do colégio? Cadê o uniforme? Botou o uniforme para lavar? E aí eu mais, ô mãe, e tudo é aquela coisa. Ô mãe, chega em casa, além de trabalhar, eu tenho que resolver a minha vida, a vida da minha filha, a vida da minha casa e do bichinho de estimação. Vê se botou comida. Enfim, eu só vou parar lá para meia-noite. Aí, um belo dia, eu comecei a fazer dieta para emagrecer e descobri o Muay Thai. Aí eu comecei a fazer luta. Fazer um ano que eu estou fazendo luta, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Hoje mesmo é dia de treino. Aí eu saio daqui do jornal, vou para a carga, vou para a minha musculação e começo o treino de luta. A cada soco que eu dou, a cada pontapé, parece que descarrega a energia. E eu saio de Lazen, feliz da vida para o dia seguinte. Tá aí, Lúcia. Ela encontrou, então, na luta, no Muay Thai, Jiu-Jitsu, a forma de ficar mais light. Mas como é que a gente faz? Se a gente for muito estressada, é melhor, é mais indicado recorrer a uma atividade assim, que libere essa agressividade? Ou, ao contrário, uma atividade mais zen? Qualquer atividade física, se for feita acima de 30 minutos, já vai ser útil. Você tem que procurar atividade física que seja de prazer, que traga prazer, felicidade para você. Não adianta você usar, como ela usou, o boxe, para extravasar, se você não gosta de usar o boxe. Você gosta de fazer caminhada. Então, fazer caminhada, corrida, faz corrida, musculação, faça musculação. Mas tem que fazer aquilo que proporciona felicidade para você. Então, não interessa qual tipo. Não. Tem que te deixar feliz. Deixar feliz. E com que frequência a atividade é importante? Três vezes por semana. Três vezes na semana? Isso. Já é suficiente, então? Já é suficiente. Lá nos Estados Unidos, eles chamam de substância da felicidade, a endorfina, que traz prazer, felicidade, tranquilidade, desestressa. E outra questão é a mudança na forma de pensar a vida. Isso é muito interessante e muito difícil. Muito. Qual é a forma? Então, é você procurar sempre o bom humor. Existe uma ligação. Sempre que a sua emoção for negativa, é porque de uma forma ou de outra, você está pensando errado. Ninguém quer sofrer. Então, alterar, mudar, reestruturar esse pensamento. Provavelmente a emoção também vai alterar. Porque é interessante, né? Uma mesma situação, pra uma pessoa pode gerar um estresse gigantesco e pra outra é visto de uma forma natural. Então, vamos dizer que nós vamos viajar, nós dois. Vamos pra Paris. E você já imagina, bom, esse avião vai cair, vai cair em alto mar, vou morrer afogada. Já não durmo, fico estressada, vou ficar doente. Eu tenho meio de estresse. E eu já penso, a mesma viagem, mesma situação, eu penso, vou pra Paris, uma cidade linda, vou de avião, é o meio de transporte mais seguro que nós temos. E vai ser ótima a viagem, o almoço vai me servindo, um bom jantar, vai ser muito bom. Mas a gente aprende a pensar assim também com a ajuda de um profissional, né? Sim. Na terapia cognitiva comportamental, nós ensinamos reestruturação dos pensamentos. Porque mesmo você indo pra Paris achando que o avião vai cair, você vai morrer, você pode reestruturar, ó, o avião vai cair, eu vou morrer, vai ser péssimo, né? Mas, bom, como o Lúcio tá dizendo, o avião é o meio de transporte mais seguro que nós temos. Provavelmente, vou fazer uma viagem tranquila e segura. Você reestruturou o pensamento. Essa forma de pensar, ela pode ser uma forma herdada dos nossos familiares, nessa forma mais negativa, mais medrosa, ou ela pode ser também influenciada por um momento da vida, um trauma, uma questão desse tipo? Sim, o estresse pode ser um problema familiar. Ele, você, as pessoas, os pais passam algumas crenças que você absorve e acaba usando essas crenças também. Então, você tem pensamentos, você tem crenças, você tem ideias, e você tem expectativas ligadas à família, que pode levar ao estresse excessivo. Certo. Então, a gente já falou de nutrição, a gente falou de exercícios físicos, mudança no pensamento sobre a vida, e faltou, então, as técnicas de relaxamento. A gente tem um depoimento aqui de um instrutor de yoga, o Renan. Ele vai ensinar uma técnicazinha aqui para a gente ficar mais relaxado. A respiração, ela tem uma atuação muito forte, um impacto muito grande no nosso corpo, exatamente pela deficiência respiratória que a gente tem. Para começar, principalmente, a gente tem que relaxar os maxilares, deixando os lábios entreabertos, soltando o queixo, depois relaxando o abdômen, deixando ele bem descontraído, e os esfíncteres, anais e pélvicos. Esses três pontos, eles vivem constantemente contraídos, então, o fato da gente já soltá-los, naturalmente, a gente já tem uma descarga, aí um relaxamento maior. Então, isso é muito positivo para a gente. A partir daí, a gente começar a respirar, principalmente, utilizando a parte baixa dos pulmões. Então, a gente inspirar, dilatando bem o abdômen para fora, em seguida, soltar o ar pelas narinas e recolhendo o abdômen para dentro. Tentar sempre procurar fazer várias vezes essa respiração abdominal primeiro, sempre utilizando as narinas, inspirando e expirando só pelas narinas. Então, inspira, projeta o abdômen para fora, depois expira, recolhe o abdômen para dentro. Feito algumas respirações abdominais, que são as mais importantes, a gente começa a inspirar utilizando a parte baixa e depois acoplando a parte média, inspirando, afastando as costelas umas das outras e depois colocando para a parte alta. Depois solta de forma inversa, de cima para baixo. Então, começa pela baixa, depois vai para a média e, por último, a parte alta do peito. E soltando de cima para baixo, alta, média e baixa. Fazendo essa respiração completa, a gente está trabalhando 100% dos nossos pulmões. Isso a gente normalmente não utiliza. 99% das pessoas sofrem de deficiência respiratória utilizando mais a parte alta. Então, por isso a importância da gente controlar a respiração a partir do diafragma e a partir da parte baixa. E a partir daí a gente começa a colher esses benefícios, tanto para a parte física, tanto para a emocional, quanto para a mental. Em qualquer momento de impacto, de estresse, que você sofre uma pressão muito grande, antes de tomar qualquer atitude, respira fundo, faz algumas respirações abdominais. Uma só já tem o efeito de te acalmar, de você conseguir ponderar e conseguir pensar melhor. Então, esse é um outro efeito, é você conseguir ter mais clareza, mais lucidez. Esse é um recurso interessante, né? Muito interessante. Se tiver naquele momento, tem que tomar uma decisão rápida no trabalho ou em casa. Respira. A gente ouve muito falar sobre isso, mas a gente não coloca em prática. Algumas pessoas colocam. É? É, sim. Que bom! As pessoas que treinam o controle de estresse, elas passam a usar realmente essa prática, né? Quando você tem um estresse excessivo, tem duas reações físicas de imediato. A respiração fica curta, então o que ele falou é positivo, você vai à respiração, a segunda parte do pulmão, né? E a contração muscular. Fica tudo o tempo. Isso fica engessado. São as duas reações iniciais. Então, se você fizer esse tipo de técnica que ele usou agora, que é perfeita, você vai tanto controlar a respiração, como soltar a musculatura do seu corpo. Isso acalma. Acalma e muito. É fácil, é mais fácil, então, de você conseguir pensar num caminho mais adequado, porque às vezes também tem isso. Quando a gente está muito estressado, parece que bloqueia tudo, né? Fica tudo preto. Você não consegue enxergar nada à sua frente, só problema, problema, problema. Aí você acaba respondendo por reflexo, né? Então, se você usar essa técnica de respiração, você vai pensar antes de responder, está correto. Existe uma técnica que nós chamamos técnica da ação responsável, onde você pergunta, vale a pena? Vale a pena eu responder de imediato a essa pessoa que está me irritando, por exemplo? O que eu vou ganhar com isso? O que tem a favor e o que tem contra? Provavelmente você vai responder da maneira mais tranquila. Quer dizer, se você também estiver respirando e pensando nisso, você vai ter tempo para poder tomar uma decisão mais acertada. Mais confortável, sim. Você tem alguma outra orientação para um momento, assim mesmo, em casa ou no trabalho? É esse, é estar sentado na sua cadeira e respirar? Ou tem alguma outra dica para a gente? Tem, você escutar uma boa música, conversar com uma pessoa querida, a socialização, visitar e receber amigos ajuda também a relaxar. Conversar com o marido, os filhos em casa, tudo isso ajuda a relaxar. É porque tem gente que para relaxar, o que ela faz? Vai tomar café ou então vai beber com os amigos, fumar um cigarro, tudo péssimo. É péssimo, é claro. A bebida até no início ela relaxa, o cigarro também relaxa inicialmente. Mas você manda uma informação para o seu negócio central, traz um bem-estar inicial. Só que depois vem a depressão, vem a irritabilidade, vem a discussão. Então acaba estressando mais ainda. Quer dizer, tem que cortar. Cortar. E quais são os benefícios, Lúcio, para a gente fechar, de uma vida sem estresse, uma vida mais tranquila? Então são vários, né? Você vai ser uma pessoa mais centrada, mais tranquila, não vai ter irritabilidade, vai ter menos brigas com as pessoas que te acompanham. Então são vários benefícios que a pessoa tem. E é uma reação em cadeia também, né? Porque você sendo mais tranquilo, todo mundo que está à sua volta também começa a colher os frutos disso, né? Sim, perfeito. Quando você usa de tranquilidade com o outro, provavelmente ele vai usar com você também. Responde com tranquilidade para você e para as outras pessoas. Enfim, isso vai... É uma vida muito mais feliz. Vai melhorando tudo ao redor. Tá certo, Lúcio. Muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer. Prazer foi nosso. Ok. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Eu vou ficar esperando sua participação, viu? Mande sua dúvida ou sugestão de tema para o ligado arroba canalsaude.fiocruz.br Ou então ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o site canalsaude.fiocruz.br. Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto